Salve, cafezeiros! Na Semana da Independência do Brasil, hoje relembramos os 180 anos do casamento de Dom Pedro II. A princesa do reino das duas Sicílias, Teresa Cristina, já estava casada antes mesmo de conhecer o marido, pois a união tinha sido feita por procuração em Nápoles. Quando chegou ao Rio, logo se encantou pelo jovem de cabelos loiros, mas não foi recíproco. Ele não curtiu o fato dela não corresponder às descrições que tinham lhe dado sobre a garota. Dizem até que o Pimpolho chorou tamanha era decepção. Apesar da aparência da moça não ter correspondido aos seus ideais, acabou realizando uma cerimônia pós-procuração em 4 de setembro de 1843, na Capela Real do Rio de Janeiro. E você, casaria com uma pessoa apenas vendo uma imagem? Deixa nos comentários e não se esqueça de curtir e compartilhar nosso vídeo, lembrando a nossa live da independência na próxima quinta-feira, às 18h. Pois se tem história, tem café araliboia.